Final de semana chegando e o Gold Socks vem aí repleto de sonzeiras pra você que quer matar a saudade das décadas mágicas. Quer uma prévia? Dá uma olhada. O que é que você vai? Dá uma olhada. A minha alma é a hard-fobin, pushin' kind of individual, knock a night and day at your door. You like to turn me away like a indestructible porn. The road before us, leading to what we need. Right from the start. Baby, I love you so. I want you to know that I'm gonna be a girl. Cause I'm your lady and you are my man. I want you to know that I'm gonna be a girl. E não entregamos totalmente o ouro. Só um aperitivo tem outras sonzeiras a caminho. É no sábado, às 8 horas da noite, aqui na TVBE. Essa é nossa. É no sábado, às 8 horas da noite. É no sábado, às 9 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 horas da noite. Tchau.